Olá pessoal, quero trabalhar hoje com vocês o assunto das correntes de entropia. Então, a gente já falou que a entropia pode passar de um lugar a outro, a entropia também pode ser criada, porém não destruída, certo? Então aqui, nessa imagem, por exemplo, vocês podem imaginar um objeto sendo aquecido aqui no fogo. Então você tem fogo aquecendo uma extremidade, poderia imaginar uma barra de metal. E aí, o que está acontecendo? Está entrando entropia, está sendo criada a entropia na chama e essa entropia está entrando na barra de metal. E na outra ponta da barra, você vai ver que tem água, água fria da torneira. Então, essa água fria, obviamente, ela vai esfriar uma extremidade da barra, certo? Vai manter relativamente fria uma das pontas. Então, se um lado da barra de metal está quente e o outro lado está frio, é claro que vai ter um movimento, a entropia vai se deslocar do lugar mais quente para o lugar mais frio. Então nós temos aqui uma corrente de entropia. Nós podemos falar na intensidade dessa corrente, simbolizado I índice S. A intensidade da corrente de entropia é a quantidade de entropia que passa pela barra por unidade de tempo, dividido por um certo tempo. Então, a entropia transferida por um intervalo de tempo, por exemplo, se 10 Carnots foram transferidos em um minuto, você pode dizer que a corrente de entropia é de 10 Carnots por minuto. Então, isso seria uma expressão da intensidade da corrente de entropia. E você poderia se perguntar que fatores determinam a intensidade das correntes de entropia. Por que que, às vezes, vai ser mais forte a corrente, às vezes vai ser mais fraca? O que que está determinando isso? Então, o que que tu acha que vai ser o principal fator para determinar a intensidade da corrente de entropia? Pensa qual é mesmo a força motriz de uma corrente de entropia. A entropia se move a partir de que força motriz? Lembrou? Pois é, talvez essa figura aqui te ajude a pensar. Você percebe que o bloco B, nos dois exemplos, nas duas imagens, o bloco B está a 20 graus Celsius, mas o bloco A, num exemplo, ele está a 80, enquanto que no outro exemplo ele está a 30 graus Celsius. Percebem qual delas vai ter a maior corrente de entropia? Pois é, né? É a diferença de temperatura, certo? O gradiente de temperatura, a diferença de temperatura é que vai ser responsável por colocar a entropia em movimento. Então, no primeiro exemplo, a diferença entre eles é de 60 graus Celsius, enquanto que no de baixo, na figura de baixo, é apenas 10 graus Celsius. Então, você pode imaginar que talvez vai ser uma corrente de entropia muito mais forte no de cima e no de baixo, uma corrente fraquinha, certo? Uma corrente pouco intensa. Então, lembra que a diferença de temperatura, o gradiente de temperatura é que determina a existência de uma corrente de entropia. Agora, existem outros fatores que entram em jogo também. Por exemplo, aqui o bloco A e o bloco B, eles estão com a mesma diferença de temperatura, um está a 80 e o outro está a 20 graus, só que percebe que a junção entre eles, num caso é uma barrinha curta de ferro, curta e fina, e no outro caso é um pedaço de vidro mais largo, porém mais comprido. É outro material, é outro formato, outro comprimento, outra largura. Vai passar mais facilmente por onde a entropia? Difícil dizer, né? Difícil dizer. Mas aqui, então, está aparecendo todos os fatores que vão afetar o que a gente chama de resistência térmica, certo? Então, a resistência térmica diz respeito à resistência, à passagem da entropia. Então, vocês sabem que é possível que, em algumas circunstâncias, a entropia vai passar muito mais facilmente do que em outras. Então, nós temos, por exemplo, uma consideração a ser feita. A entropia passa mais fácil pelo condutor térmico fino ou pelo condutor térmico mais grosso? Esse aqui, que seria o dobro do anterior, em termos de largura. O que você acha? A resposta é, quanto mais grosso, mais fácil vai passar. É como se A e B fossem colocados em um certo contato, um contato mediado por essa barra, e vai ter maior superfície de contato se você utilizar um condutor térmico grosso. Outro efeito, que você pode se perguntar, outro fator, que é o comprimento. Você pode ver que uma junção aqui é curta, enquanto que a outra tem o dobro do comprimento. A entropia vai passar mais fácil por onde? Pois é, vai passar mais facilmente pela junção mais curta. Inclusive, se for bem curtinha, se os dois corpos estiverem bem juntinhos, uma extensão bem curtinha, vai ficar muito mais fácil para a entropia passar. Então, quanto maior a distância percorrer, mais difícil. Por fim, a natureza do material também afeta. O que vocês acham? A junção de cobre ou uma junção exatamente nas mesmas dimensões, porém feita de madeira? Qual delas vai conduzir mais fácil a corrente de entropia? Pois é, talvez você já tenha pego objetos de cobre e objetos de madeira na mão e percebido que os metais, de um modo geral, são bem bons na habilidade de conduzir o calor à entropia. Então, a entropia passa mais fácil pela junção de cobre. Então, aqui, eu pediria para você, consegue lembrar alguns materiais que são bons condutores térmicos e outros que são maus condutores térmicos? Quais que são alguns exemplos de bons? Pausa o vídeo, por favor, faz uma pausa e pensa. Bons e ruins. Pausou? Fez? Então, vamos ver. Bons condutores. Então, eu diria assim, metais. Alguns metais são ótimos, né? O alumínio. Alumínio. O cobre. Prata. São excelentes condutores térmicos. Mais algum bom condutor que tu lembra? Sabe qual é que é um ótimo condutor? Também o diamante. Pessoas, né, normalmente não tem essa informação, mas vou te dizer. O diamante é um ótimo condutor térmico. Mais algum que tu lembraria? Quem sabe fala agora ruins, né? Maus condutores. Basicamente, um mau condutor é como um isolante, certo? Quais são os bons isolantes ou maus condutores? Você poderia pensar o que? Isopor. O que mais? O ar. Os gases, de um modo geral, eles são muito maus em conduzir. O que mais? Aí você tem outros, né, como madeira. Cortiça. Cortiça. Enfim, tem diferentes materiais que são isolantes, isolantes térmicos, certo? Ou são maus condutores térmicos. Eu vou te pedir para imaginar a seguinte situação. Não sei se você já viu aquelas garrafinhas de água mineral, de meio litro. Tem umas garrafinhas que o plástico é um pouco mais grosso e tem outras que o plástico é fino. Então, aqui duas garrafinhas que, no formato, elas são iguais. Esse aqui é um plástico grosso e aqui o plástico fino. E são garrafas de meio litro de água. Talvez tu tenha visto também que existe no comércio umas garrafinhas de meio litro que são mais, parecem um barrilzinho, assim. Elas são mais larguinhas, assim. São mais arredondadas. Normalmente, elas se vêm de bebida alcoólica nelas, mas igual eu posso botar água dentro de uma dessas aí. Então, esse aqui é um plástico igualmente grosso que nem a primeira. Só tem outro formato. Então, eu pergunto para vocês, se eu quero refrescar essa água, eu vou colocar as três garrafas num ambiente geladinho. Por exemplo, eu gosto de, às vezes, ir acampar e uma maneira de deixar a bebida refrescada é tu prende ela dentro de um riacho, assim, dentro de um curso d'água. Amarradinha ou no meio de umas pedras ali para ela não ser arrastada. Qual das três deve gelar mais rápido ou mais devagar? Então, primeiro, comparando as duas primeiras, o que que tu me diz? Pois é. Esfria mais rápido aquela do plástico fino, certo? Então, essa aqui gela mais rápido. Concorda? E por que ela gela mais rápido? Qual dos princípios que a gente viu ali justifica isso? É esse princípio aqui do trajeto mais comprido ou mais curto para a entropia atravessar. As paredes grossas ou as paredes finas representam um trajeto mais longo? Paredes grossas representam um trajeto mais longo para a entropia andar, para ela ser conduzida. Então, realmente, vai gelar mais rápido entre essas duas primeiras, aquela do plástico fino. Agora, comparando, vamos fazer o seguinte, eu vou deslocar essa aqui que a gente já viu, vou deslocar para cá e eu vou pedir para vocês essa comparação agora aqui. Por favor, entre essas duas garrafas, a garrafa mais compridinha e a garrafa mais batatuda, mas que parece um barrilzinho, qual vai gelar mais rápido? Tem alguma ideia? Pois é, né pessoal? Vocês lembram que a forma esférica, a forma esférica é a que menos tem superfície para um dado volume, certo? Então, você sabe que essa do plástico, em forma de barril, em forma mais bojuda, ela vai ter, vamos dizer, menos superfície de contato com os arredores do que a garrafa comprida. Então, a garrafa comprida, ela tem mais superfície de contato com os arredores, então, essa aqui gela mais rápido, né, é a segunda que gela mais rápido quando for colocado ali, né, para gelar. Então, por quê? Qual é a justificativa da superfície de contato? Um dos princípios que a gente viu antes é como se falasse na grossura do condutor, vamos dizer, o contato entre o teu sistema e os arredores é um contato mais completo, né, no caso, nessa segunda figura aqui. E lá embaixo é algo semelhante, é uma situação parecida, só que não é uma barra que conecta o teu sistema aos arredores, é uma superfície maior ou menor, então, mais superfície de contato. Então, a garrafa em forma de barrilzinho é a que gela mais devagar. Faz sentido? Espero que faça sentido. Qualquer coisa, pergunta. Bom, vamos colocar um resumo, então. Primeiramente, pessoal, o que que determina a intensidade das correntes de entropia? Uma corrente de entropia depende de quê? Depende de quê? Depende, primeiramente, da força motriz, certo? E que força motriz é essa? É a diferença de temperatura. Então, a intensidade de uma corrente de entropia depende da diferença de temperatura entre dois pontos. Depende de mais alguma coisa? Do que mais ela depende? Depende da resistência térmica do trajeto onde a entropia vai passar, certo? Então, nós temos que pensar que também depende da resistência térmica que temos que enfrentar na passagem. Então, lembrando, né? Um corpo A e um corpo B e no meio alguma coisa que vai transmitir a entropia, vai conduzir a entropia. Então, o que que vai determinar? A intensidade dessa corrente. A diferença de temperatura, a resistência térmica desse meio condutor. E essa resistência térmica depende do quê? Depende, basicamente, do material de que é feito, se é um bom ou mau condutor. Depende da seção transversal, que também pode ser pensada a superfície de contato. E também depende do comprimento, do trajeto onde vai ter que ser conduzida essa entropia. Certo? Continuando, pessoal. Quero trazer aqui um exemplo, assim, pra gente pensar um pouco. Isso aqui são dois objetos que eu tinha sobre a mesa e eles estão à mesma temperatura. Estão em cima da mesma mesa, no mesmo ambiente. Um deles é uma peça de metal, certo? Ela é uma peça de alumínio com um pedaço de cobre aqui no meio, certo? Isso aqui faz parte de um computador antigo. Eu tirei um dissipador de calor. E quando eu encosto nesse tijolinho de metal, eu sinto o quê? Eu sinto que está gelado, certo? Vamos dizer que o ambiente tivesse a 15 graus Celsius e que a minha mão, o meu dedo, tivesse a 30 graus Celsius. Vamos dizer, até vamos supor 10 graus Celsius aqui só pra trabalhar com números redondos. Então, o que acontece? O que acontece aqui nesse que parece gelado? Eu estou sentindo frio no meu dedo porque ele está perdendo entropia pro bloco, certo? Alguma entropia está passando pro bloco, né? E o bloco de metal, ele é um ótimo condutor de calor. Então, a entropia que cai aqui, ela se dissipa por todo o bloco. Então, aqui na região onde eu encosto, eu sinto que temperatura? 10 graus Celsius, certo? Basicamente, ela fica próxima de 10 graus Celsius. Agora, no bloco de madeira, o que acontece? De novo, suponha que o meu dedo está a 30 graus Celsius e que o tijolo de madeira está a 10 graus Celsius. O que acontece com a entropia que cai do meu dedo, cai no bloco? Tu acha que ela se espalha? Não, ela não se espalha. A madeira é uma péssima condutora de calor. Ela demora muito pra espalhar a entropia. Então, o que acontece quando a entropia do meu dedo cai na madeira? Cara, rapidinho, a madeira que estava a 10 graus Celsius se torna madeira, uma superfície, a 30 graus Celsius. Então, eu encosto na madeira e ela rapidinho, aquela superfície, está à mesma temperatura do meu dedo. Então, eu não sinto a madeira gelada, certo? É uma coisa meio paradoxal, porque parece que quando tu segura diferentes objetos, uns parecem mais frios, outros parecem mais quentes. Pergunto pra ti. Isso aqui fez sentido? Essa explicação fez sentido? Então, se ela fez sentido, deixa eu perguntar o seguinte. Imagina uma seguinte situação. Imagina que a mão, imagina que a minha mão, o meu dedo, estava na água fria. O meu dedo está frio. O meu dedo está a... Vamos dizer que o meu dedo está a 15 graus Celsius. E vamos dizer que nós estamos falando de um dia muito quente. Vamos dizer que a temperatura ambiente é de 30 graus Celsius. A temperatura ambiente é de 30 graus Celsius. O que eu vou sentir e por quê? Quando eu toco no bloco de madeira, o que eu vou sentir? No primeiro momento, no primeiro momento, a madeira também está a 30 graus Celsius no ponto, na superfície onde eu encosto. Mas ela vai permanecer assim? Não. Um pouquinho de entropia, né, já começa a fluir da superfície para o meu dedo. E o que vai acontecer com a superfície da madeira? Ela vai acabar, por perder a entropia, ela vai acabar ficando a 15 graus Celsius. Ou próximo de 15 graus Celsius naquela região, naquela superfície. Então, eu sinto que a madeira parece estar à mesma temperatura que a minha mão. Não sinto calor nem frio. E no bloco de alumínio, de alumínio e cobre, o que eu vou sentir? Bom, o meu dedo vai pegar a entropia do bloco. E a entropia corre rápido dentro do bloco. Então, vai passar rapidinho, né, por ser um ótimo condutor, vai passar rapidamente entropia para o meu dedo. Aquele ponto da superfície onde eu estou encostando, ele vai ficar, vai perder a entropia e ficar a 15 graus Celsius, que nem o dedo? Não, porque ele é abastecido de entropia de outros pontos mais distantes. Então, vai continuar próximo de 30 graus Celsius, certo? Então, ele vai me transmitir uma sensação de calor. Vai me transmitir uma quantidade maior de entropia. Se esse bloco estivesse muito quente, se ele estivesse a 100 graus Celsius e a madeira a 100 graus Celsius, eu poderia talvez segurar a madeira, mas o bloco ia me queimar. Ele ia transmitir muita entropia bem depressa. Então, essa aí é a explicação. Por que que uns objetos parecem gelados ou parecem mais quentes do que outros à mesma temperatura. Fechou? Então, continuando, pessoal, quero entrar aqui no assunto que é o transporte de entropia por convecção. Porque até agora, pessoal, a gente viu condução. A gente viu aqueles materiais que eram condutores de calor, condutores de entropia ou isolantes, que eram basicamente os que impedem a passagem, certo? Então, existem três modos de transportar a entropia. O primeiro modo, radiação, que seria, por exemplo, a luz do Sol ou um objeto aquecido, ele tem, ele emite o quê? A radiação infravermelha. O espectro eletromagnético tem, abaixo do vermelho, no visível, tem o infravermelho. Então, quando você pega, vamos dizer, e chega perto de carvão em brasa, por exemplo, perto de uma fogueira, você não precisa nem ficar em cima dela. Só de estar perto, você já sente aquela radiação te aquecendo, certo? Então, sim, a radiação transporta a entropia. Outro, que é o que a gente estava vendo até agora, é a condução. É simplesmente o contato e a entropia atravessando o material. Eu tinha aqui um corpo A, eu poderia encostar num corpo B diretamente, ou botar um objeto no meio. E aí, a entropia vai se passar por condução. E, por fim, tem o transporte via convecção, certo? O que é a convecção? A convecção é o transporte quando o material se desloca, certo? Então, o material que contém entropia se desloca. Então, um exemplo conhecido de convecção é quando você aquece água numa panela. Então, a água numa panela, o fogo está aquecendo aqui por baixo, então a água quente começa a circular. Então, ao ter essa circulação, a água que fica quente no fundo, ela acaba subindo e com isso ela carrega a entropia para outro ponto, certo? Então, a água carrega a entropia, a água se move e carrega a entropia para outro lugar. É um exemplo. Outro exemplo aqui é a destilação simples, quando a gente tem o resfriamento dos vapores gerados na destilação simples. Então, aqui nós temos uma manta de aquecimento. Essa manta de aquecimento aquece o material a ser destilado. Esses vapores são produzidos e vão entrar aqui num tubo fino. E esse tubo fino, ele tem uma camisa de resfriamento, uma camisa por onde passa água fria. Então, ele acaba caindo do outro lado aqui já mais frio na forma líquida, certo? Então, o que está acontecendo aqui? A água entra aqui por baixo e sai na outra ponta. Essa água captura a entropia dos vapores que estão passando ali e leva a entropia embora. Aqui nesse esquema, a água entra por baixo, ela entra fria e acaba saindo lá na outra ponta como a água mais morna, certo? Então, a água ganha entropia e leva embora essa entropia. Então, isso é convecção, transporte por convecção. Outro exemplo que é bem interessante é na produção de cerveja artesanal. Tem uma etapa em que você tem um mosto e tem que ser resfriado. Esse mosto está quente, ele foi aquecido por uma das primeiras etapas. E daí você tem uma etapa em que precisa esfriar quanto antes o mosto da cerveja, que depois vai fermentar. Então, o que ocorre? O pessoal, por exemplo, essa panela que você está vendo aí, contém o mosto aquecido. E essa serpentina de cobre é por onde está passando a água gelada. Então, a água gelada circula aqui dentro. Ela circula aqui dentro e ela, por contato, através do metal ali com o mosto, ela passa a ser água morna. Passa a se tornar uma água morna. Então, o que sai aqui no final é a água morna. Então, essa água morna, ela está carregando para longe, ela está levando embora a entropia que nós queremos para esfriar o nosso material. Então, tu percebe que tem dois momentos aqui. Existe o transporte por convecção, mas existe também por condução. Onde está o transporte de condução? O transporte de condução, ele ocorre quando o mosto passa para a água gelada, ou para a água fria, ou a sua entropia. Como é que o mosto transfere para a água? Transfere aqui pelo cobre. Faz sentido? Então, tá. Convecção e condução no mesmo exemplo. E, pessoal, a convecção é o único meio prático de tu transportar a entropia a grandes distâncias. E grandes, eu quero dizer, maiores que uns poucos centímetros. Então, aqui, nesse exemplo do mosto, tu gostaria de usar, primeiramente, cobre com paredes finas. Uma tubulação de cobre com paredes finas para que o transporte seja o mais rápido possível. Se fosse uma tubulação de vidro com paredes grossas, já teria sido, uma etapa da condução seria sido muito ruim e a convecção acabaria não sendo tão efetiva. Mas igual, essa convecção pela água, a água está levando embora a entropia em grande quantidade e rapidamente aqui nesse caso. levando muita entropia embora. Pergunto a vocês, outro exercício. O que acontece com a entropia em uma vela acesa, depois que a entropia é gerada? Pensa, pausa o vídeo, o que que tu diria que acontece? Então, o que que tu pensa? Então, é o seguinte, né pessoal? Vocês sabem que a vela, essa chama, é um lugar muito quente onde o combustível e o ar estão reagindo, certo? O oxigênio do ar está reagindo. Então, o oxigênio do ar vem por aqui. E também o combustível, que é a parafina. A parafina está ali embaixo, né? Num laguinho, ela sobe por capilaridade e vaporiza. Forma uma mistura aqui que reage e produz os gases da combustão, que são o gás carbônico e a água. O que que acontece com esses gases quentes? Esses gases que contêm muita entropia? Bom, pessoal, vocês sabem que gases aquecidos expandem. Então, eles estão menos densos, então eles estão mais volumosos, então eles estão subindo. Estão carregando embora a entropia à medida em que esses gases sobem. Então, você pode imaginar que o gás aquecido sobe. Tanto que a gente fala, né? O calor tende a subir, né? Coisas quentes tendem a subir. E é isso. Que tipo de transporte é esse? Convecção. Certo? O gás aquecido que estava embaixo vai subindo e se misturando com o ar lá em cima. Então, a convecção está levando embora a entropia gerada. Outro exemplo em nível mundial de transporte de entropia são correntes oceânicas. Uma corrente oceânica bem conhecida é a corrente do Golfo, em que vem aqui uma corrente de água, circula pela região do Caribe e vai para o Atlântico Norte e vai bater lá na Inglaterra, lá na costa ocidental da Europa. Então, essa região aqui, ela acaba tendo mares um pouco mais quentes do que outras partes que não recebem essa corrente. Então, até o clima ali é mais ameno. Se tu olhar aqui, por exemplo, na Inglaterra, está mais ou menos na mesma altura que Moscou. Só que tu vai pensar, Moscou, na Rússia, é uma cidade gelada, enquanto que a Inglaterra não é um país assim tão gelado, certo? Então, isso se deve o quê? A uma corrente de entropia, um transporte por convecção da entropia que vem do Caribe e vai até o Atlântico Norte. Por fim, deixa eu colocar esse exercício aqui. Quero que vocês pensem o que vai esfriar mais devagar. O que se tu meter a boca aí no chocolate quente ou no café quente, qual deles talvez vai te queimar mais violentamente? Então, um deles esfria bem mais devagar que o outro. Qual é e por quê? Então, aqui tem o chocolate. Aquele chocolate quente, grosso, talvez tu já tenha tomado aí no inverno. Pelo menos aqui onde eu moro, o pessoal toma. Enquanto que do outro lado nós temos o nosso café. Então, o que que tu acha? O que que tu me diz? Pois é, né, pessoal? O que esfria mais devagar é o chocolate. Mas por que ele esfria mais devagar? Tu deve ter percebido que o chocolate, ele é bem grosso, bem viscoso. E isso vai significar que o líquido ali dentro, ele não circula, certo? Ele tá, o líquido tá todo parado lá dentro. Ele não se move. Enquanto que no café, a superfície aqui, onde o vaporzinho sai, a superfície é um pouco mais fria e embaixo o café ainda tá mais quente. Então, surge o quê? Por diferença de densidade, surge uma circulação convectiva. Então, a água circula, né? A água do interior tá mais quente, ela sobe pra superfície. Na superfície, ela perde vapor e esfria um pouco, perde entropia. E essa da superfície, então, tende a descer. Então, essa circulação aqui leva a uma perda de entropia muito mais efetiva, muito mais rápida do que no chocolate. A mesma coisa é um mingau, né? Se eu tivesse, não chocolate, mas mingau dentro dessas xícaras, o mingau também, ele não se move, né? Não tem uma circulação, porque ele é muito viscoso, ele não vai se mover. Então, ele vai demorar muito pra esfriar. Faz sentido? Então tá, pessoal. Era isso que eu queria falar sobre transporte de entropia. Qualquer coisa, entre em contato aí e vamos conversando. Abraço!